A chama na terra me reta, direto com o santo conversa Ele te ajuda, te escuta, num canto colado no chão As sombras mexem, pedidos e pressa e viram cera quente Pedidos e pressa e viram cera quente A fé no sufoco da vela, abençoada no dia dormido O fogo já não existe, ele saiu do abrigo São quase nada, a molecada corre, corre, ninguém tá triste A molecada corre, corre, ninguém tá Se tudo move, é, se o prédio é santo Se é pobre, mas pobre fica Vira a bucha de balão ao som de funk E a perdada do abriga A cera foi tarrada, não se admite A cera foi tarrada, não se admite Tá no céu, não espere, tira apenas A cera foi tarrada, não se admite Tá no céu, balão, depois já não espere, tira apenas Depois da peça o peito amassado É hora do zero Vai caralho Toma Toma Tudo nosso É pra você, irmão Olha pra nós, tamo junto Tudo nosso Boa molecada Tá lá, tio Acorda, caralho Foda 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 Obrigado.